Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. As contas de luz podem baixar a partir de fevereiro. Isso porque a Anatel aprovou mudanças no sistema de bandeiras tarifárias, montado para gerar cobranças extras quando a produção de energia está mais cara no país. Em algumas situações, no entanto, o consumidor tem o direito de pagar um valor menor pelo que gastou. É quando o abastecimento fica interrompido por pelo menos quatro horas, o que ocorre frequentemente durante o verão, ou melhor, durante temporais. O temporal de verão chega e com ele começam os problemas. Não bastassem as ruas alagadas, consumidores ficam sem luz. Nesta farmácia, só três dos oito computadores funcionaram quando a energia acabou. A gente tem gerador, né? Ele fica funcionando por um tempo, né? Só que a gente teve que reduzir totalmente a quantidade de aparelhos. Perdemos venda porque os clientes não ficam esperando, né? Pior no salão de beleza. Teve cliente indo embora com o cabelo molhado. Nem segunda-feira agora o meu cliente estava com a tinta na cabeça, eu estava fazendo uma coloração e ela foi embora com o cabelo molhado para secar em casa. E não foi a primeira vez. A última chuva forte que deu, que a gente que faltou luz aqui duas da tarde e foi voltar no outro dia, onze e meia da manhã. E tu sabia que tu tem direito a desconto na conta de luz por causa dessas interrupções? Não. Pois tem. Se o consumidor ficar mais de quatro horas sem energia elétrica durante o período de vigência de uma fatura, ele tem que receber o desconto pelo serviço que não foi oferecido. A regra é da ANEL e vale para todas as concessionárias de energia do país. As concessionárias têm obrigação de contabilizar o tempo em que deixaram de fornecer energia. O desconto tem que vir em até duas faturas subsequentes à interrupção do fornecimento. Se isso não acontecer, cabe reclamação. A orientação que nós podemos passar ao consumidor que ficou sem fornecimento de energia por mais de quatro horas no mesmo ciclo é verificar em até duas faturas posteriores se existe aquela compensação. Caso não haja, aí sim ele tem condição de encaminhar a sua reclamação tanto à própria companhia quanto aos órgãos de defesa do consumidor. A previsão é de tarde parcialmente nublada com chuvas rápidas em Porto Alegre. Faz 29 graus. Em Novo Hamburgo pode chover em áreas isoladas. As máximas chegam a 27 graus. Mesma temperatura em Tramandaí, onde o tempo será nublado o dia todo. As temperaturas ficaram mais amenas esta semana no estado, mas vá se preparando. O calorão ainda vai reaparecer com força neste verão. Mesmo assim, caiu a venda de aparelhos de ar-condicionado em Porto Alegre. É a maior queda dos últimos oito anos. E a alta no preço da energia elétrica no ano passado, com reflexo na conta de luz, está fazendo muita gente retomar o uso do ventilador para suportar as escaldantes temperaturas da estação. Passar o dia inteiro com o ar-condicionado ligado é um baque no orçamento familiar. Se for um aparelho de menor potência de refrigeração, de 7.500 BTUs, por exemplo, o acréscimo na conta de luz pode chegar a 300 reais. O encarecimento da energia elétrica está fazendo muita gente desistir de comprar aquele que ainda é o sonho de consumo, o ar-condicionado. Agora, muitas pessoas voltam a usar o velho e bom ventilador. O ar-condicionado quebrou, está muito velho, não tem condições de trocar agora. Então vamos de ventilador de teto para ver se dá uma refrescada no ambiente. Se o nosso avalamento é grande, então a gente prefere o ventilador de teto. Até esse também a gente tem um também. Segundo o sindicato dos lojistas na capital, 2016 está sendo o pior ano em venda de aparelhos de ar-condicionado dos últimos oito anos, apesar do forte calor. O preço do ar-condicionado, o preço médio é maior. Isso impacta no faturamento das empresas, o impacto está na comissão dos vendedores. E isso dá uma preocupação bastante grande em relação ao comércio, que haja inclusive uma diminuição de empresa, de empregos e fechamento de empresa em função dessa venda que é bastante baixa. Mas se a venda de ar-condicionado está em baixa, o calor aquece mesmo é o mercado de piscinas plásticas. O varejo registra alta na procura pelo produto. Sinal de que o mergulho no mar ficou, nas férias deste ano, mais distante para muitos consumidores. Vai ser econômico e proveitoso. Vamos aproveitar bastante o fim de semana de folga, né? Agora vem o carnaval, aproveitamos o feriado todo. Outro segmento comercial que está aquecido é o de tintas e acessórios para pintura doméstica. No Rio Grande do Sul, 60% das latas são vendidas entre setembro e março, segundo o Sindicato de Lojas. O estado, conhecido pelo seu inverno úmido, é líder nacional em venda de tinta acrílica. A virada do ano, normalmente o consumidor quer passar o ano novo com a sua casa limpa e arrumada. E segundo, nesse período mais seco, nós não temos umidade na parede, o que facilita a aderência da tinta. E a secagem do produto se dá num período mais curto, o que a vibrismo é uma obra mais rápida e mais barata. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre cresceu quase 50% entre 2014 e 2015. É a maior alta dos últimos 23 anos. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o indicador chegou a 8,7% no ano passado, o que representa 169 mil desempregados. Os setores que mais fecharam postos de trabalho foram indústria, comércio e construção. Já quem permaneceu no emprego viu sua renda diminuir mais de 8%. E os trabalhadores da GM em Gravataí entraram em estado de greve. A categoria reivindica o pagamento da participação dos resultados da empresa. A montadora optou por conceder férias coletivas em fevereiro devido à crise do setor. A decisão preocupa os trabalhadores. Marcia trabalha há 13 anos no setor de pintura da montadora. Para ela, as mudanças trazidas pela crise nas vendas provocaram pela primeira vez um clima de incerteza entre os funcionários. A gente fica preocupado, fica na ansiedade, porque hoje você está empregado, amanhã você não sabe. E do jeito que está, você perde o emprego aqui. Se você fosse conseguir outro emprego, saísse daqui, você fosse procurar, mas está difícil. Mais de 800 trabalhadores do terceiro turno estão em lay-off, a suspensão do contrato de trabalho. Desde o início de dezembro, com previsão de término em abril. A GM também vai conceder férias coletivas de 11 a 28 de fevereiro, para adequar a produção. Essas ações tiram o sono dos cerca de 8 mil funcionários do complexo. Outra preocupação dos funcionários da montadora é com o pagamento do PPR, o programa de participação dos resultados. De acordo com o sindicato da categoria, foi feito o primeiro pagamento de 8 mil reais. E a empresa ainda não se manifestou sobre a segunda parcela. O PPR motivou o sindicato a realizar manifestações em frente à fábrica. Eles fazem pressão para receber a segunda parcela. Para eles, a participação nos lucros é um direito, independente do não cumprimento das metas. Por causa disso, protocolaram o estado de greve. Acabamos dando 72 horas e se não se pronunciarem, a greve vai pegar. E mesmo sendo um momento difícil, ela tem que fabricar automóveis para 2016. E daí, quem fabrica está aqui dentro, nós não vamos fabricar. Quando os caras têm dinheiro, a gente tem que pressionar. Se quisermos buscar alguma coisa, temos que pressionar. Quando tem crise, nós temos que pagar a conta. Em nota, a GM informou que o mercado automotivo brasileiro registrou uma queda nas vendas em torno de 30%. E que nesse cenário de mudança, e apesar da suspensão do terceiro turno, as férias coletivas serão necessárias para adequar a produção. Sobre o pagamento do PPR, a empresa disse que a diretoria marcou uma reunião com os representantes dos sindicatos dos metalúrgicos para renegociar o pagamento. Foi sancionada nesta quarta em Porto Alegre a lei que cria a Central de Conciliação do Município. O objetivo é buscar uma solução negociada e mais rápida para os conflitos que envolvem a Prefeitura. A central vai ser coordenada pela Procuradora Municipal, Carmen Lúcia de Barros Peterson. A criação de órgãos voltados para a conciliação está prevista no novo Código de Processo Civil, que entra em vigor no mês de março. Tarde de muita nebulosidade e chuva a qualquer hora em Caxias do Sul. Temperatura em torno dos 25 graus. Em Passo Fundo, a tarde será de tempo encoberto, faz 27 graus. Céu parcialmente nublado em Ijuí, com possibilidade de chuva, máximas de 30 graus. Veja daqui a pouco. O balanço da Secretaria da Saúde aponta que o Estado bateu recorde de transplantes em 2015. Em instantes, surto das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti no Brasil exige cuidados em viagens. O sol aparece entre nuvens em Uruguaiana. Não há previsão de chuva. Faz 32 graus. Pode chover à tarde em São Borja. Os termômetros marcam 33 graus. Céu parcialmente nublado em Alegrete. As máximas chegam a 31 graus. Nosso assunto agora é saúde, porque a Secretaria Estadual da Saúde apresentou ontem à imprensa um balanço sobre transplantes realizados no Rio Grande do Sul em 2015. Atualmente, o Rio Grande do Sul é um dos estados que apresenta os melhores índices em relação a doadores de órgãos. Mireia tem apenas 12 anos e há pouco mais de dois vive como transplantada. O rim que recebeu salvou a sua vida. Minha pressão subia. Eu ficava com mal-estar. Ficava inchada. Ficava tudo. Não conversava com meus amigos. Não ia para a escola. Um monte de coisa. E agora tudo isso mudou. Como é a tua vida agora? Agora é tudo normal. Vou para a escola. Tomo água. Não podia tomar água. Corro. Hoje, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais eficazes na doação de órgãos. O rim é o mais procurado. Em outubro do ano passado, a fila de espera registrava oitocentos e oitenta e dois pacientes. Em segundo lugar, aparecia o fígado, com cento e setenta e seis pessoas na espera. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, o ano de dois mil e quinze marcou um recorde no número de transplantes. Foram dois mil duzentos e setenta e quatro. Quinhentos e cinquenta e sete apenas de rins. Parte das doações vieram de familiares vivos dos pacientes. Outra de pessoas com morte cerebral atestada por uma equipe médica. E é justamente aí que mora um antigo problema. De todos os obstáculos que se pode enfrentar para a doação de órgãos de pacientes com morte encefálica diagnosticada, um dos principais é a conscientização das famílias. Só no ano passado, em quarenta por cento dos transplantes não realizados, o motivo foi justamente a falta de autorização dos familiares. Mas o Estado tem trabalhado para mudar essa realidade. Todo o trabalho é de conscientização das famílias e pedir para que as pessoas em vida se coloquem como doadoras de órgão. Para que na eventualidade de um evento que possa colocar essa pessoa em morte encefálica, a família tenha conhecimento de que ela é um doador. Esse é o aspecto mais importante. Não adianta assinar um documento e não transformar isso em uma informação para a família. Porque em última análise, quem vai autorizar é o familiar. A partir de hoje, o Estado lança uma nova política de dispensação de medicamentos para transplantados. O hospital que quiser aderir poderá entregar os medicamentos para os pacientes na própria unidade onde são feitos os exames de revisão. Até então, o transplantado precisava ir até a farmácia buscar os remédios necessários para o tratamento. Aqui no Estado, Porto Alegre, região metropolitana e as cidades da região noroeste são as que mais preocupam as autoridades quanto à proliferação das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E na reportagem de hoje, da série do programa TVR Repórter, as ações desenvolvidas em todo o Estado no combate ao vetor da dengue, zika e chikungunya. Detalhes com a repórter Simone Feltz e imagens de Clóvis Santa Catarina. Ele tem um hábito diurno. Normalmente atua com maior intensidade no início da manhã, no final da tarde. Então ele evita locais também que estejam muito expostos ao sol, abertos. Enquanto o mosquito adulto, ele vai estar em lugares próximos aonde vão estar as pessoas, porque a fêmea precisa do sangue humano para a maturação dos seus ovos. Então a gente encontra o mosquito adulto normalmente nos locais dentro de casa. No interior do Estado mudam os percentuais, mas os problemas são semelhantes. Hoje nos preocupa Porto Alegre e a região metropolitana e a região noroeste do Estado. São as duas regiões que nos causam mais preocupação. Agora isso é muito dinâmico. Eventualmente pode, a partir de um caso numa outra região, ocorrer uma circulação rápida, tanto da dengue quanto do zika vírus. Em Novo Hamburgo, uma das dificuldades dos agentes de endemias é entrar na casa dos moradores, onde está a maior parte dos focos. A gente tem uma porcentagem de recusas de 40% das nossas visitas. Pessoas que, elas simplesmente nos fecham a cara, tem pessoas que fingem que não estão em casa. Em Passo Fundo, também há muita gente sem cuidados. A gente já encontrou larvas em casquinhas de ovos, tampinhas de garrafas, então é qualquer quantidade de água parada. A chegada dos dias quentes, associada às chuvas, a tendência é acumular muito mais água e a proliferar muito mais o mosquito da dengue. E cada município vai traçando estratégias de convencimento. Em Caxias do Sul, o Aedes foi para a rua fazer campanha educativa. Para a gente poder saber como combater. O pessoal pode receber e, se tiver dúvida, ligar para a Vigilância Ambiental, né? Se tiver dúvida do agente. E, normalmente, o agente vai estar com o crachá e com o colete verde sempre identificado. Hoje, 12 cidades gaúchas concentram 98% dos casos de dengue autóctone registrados em 2015. Chamamos esses prefeitos, pedimos para que eles já começassem imediatamente um trabalho de limpeza das cidades. Cuidar das áreas públicas, dos terrenos baldios, dos lixões. E, além disso, nós chamamos todas as secretarias dos outros municípios para iniciar um trabalho de verificação dos domicílios. Em parceria com o Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com o Sindicato Médico do Estado, foram lançados site, aplicativo, telefone e contato pelo WhatsApp para esclarecer dúvidas gerais sobre o Aedes, dengue, chikungunya, zika vírus e microcefalia. Desde dúvidas técnicas até outras bem práticas, como o uso de repelentes. As pessoas devem fazer a aplicação frequente dos repelentes, estar utilizando a cada 3, 4 horas, aplicar por cima da roupa, inclusive, ele seguro para aplicação em crianças acima dos 2 anos. As pessoas podem ligar para obter informações sobre como é que a minha cidade tem mosquito, não tem mosquito, o meu bairro tem, qual é o bairro próximo que tem, onde é que eu tenho algum risco. Também será possível informar sobre pontos críticos perto de casa, desde um imóvel fechado há muito tempo, que tenha pontos de acúmulo de água, até terrenos baldios ou áreas públicas, com focos de lixo, como este bem na frente da casa do seu Carlos. Ao invés de botar no local adequado, eu coloco no mais fácil para ele, ah, 20 metros ali, chega e larga ali. A Transurb realiza nesta quinta-feira uma ação para a prevenção do vírus HIV. São distribuídas camisinhas masculinas na estação Mercado, por onde passam cerca de 80 mil pessoas por dia. O objetivo é ajudar na prevenção do vírus. Hoje, Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de casos de AIDS. Já a taxa de infecção do Estado é quase duas vezes a do país. Apesar disso, o Rio Grande do Sul apresentou uma redução na epidemia de pelo menos 8% nos últimos 12 anos. Tempo encoberto com possibilidade de chuva à tarde em Santa Cruz do Sul, máximas de 28 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde os termômetros marcam 30 graus. Temperatura igual em Cachoeira do Sul, que terá tarde nublada e chuvosa. A seguir, depois de 10 anos, Carnaval Binacional volta a animar a fronteira entre Brasil e Uruguai. A seguir, depois de 10 anos, Carnaval Binacional volta a animar a fronteira entre Brasil e Uruguai. Carnaval Binacional, na noite de ontem, no Complexo Cultural do Porto Seco, em Porto Alegre, a Embaixadores do Ritmo fez um dos seus ensaios de preparação para o Carnaval. Este ano, a escola desfila no grupo principal, com o Samba Enredo, pintando os sonhos na passarela. A Embaixadores do Ritmo foi fundada em 1950 e tem as cores vermelho e branco. O vice-campeonato do ano passado foi o melhor resultado da escola. Dez anos depois, Santana do Livramento no Brasil e Ribeira, Uruguai, voltam a ter Carnaval Unificado. A proposta da festa binacional foi motivada pela crise financeira, que impediu a organização do Carnaval do lado brasileiro, segundo a Prefeitura de Livramento. Detalhes na reportagem da WebTV Cidade 10. O evento vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, numa passarela montada em frente ao Parque Internacional, onde cinco escolas de samba de livramento, mais blocos, e os candombles da vizinha cidade de Ribeira irão apresentar-se. Nós já vínhamos tratando disso há bastante tempo e acabou evoluindo essa festa binacional em um formato não tradicional. Em razão das dificuldades financeiras, o lado brasileiro, por unanimidade, como um acordo com a Liga e a Prefeitura, definiu por não realizar o desfile, propriamente dito, e, portanto, nós, em acordo com a Intendência Municipal de Ribeira, estaremos com três dias de apresentações artísticas carnavalescas, com o nosso carnaval típico aqui da fronteira. Nesta oportunidade vamos ter um carnaval que vai contar com uma oferta cultural de Samba Enredo, que vai contar com uma oferta cultural de Candombe, de Murgas, em uma fronteira que a integração é praticamente que forma parte da nossa genética local. O público terá acesso gratuito ao local e a finalidade é resgatar os carnavais onde brasileiros e uruguaios celebravam juntos a festa popular. Tarde de pouca nebulosidade em Bagé, não deve chover, faz 30 graus. Clima semelhante em Pelotas, onde as máximas chegam a 27 graus. Em Rio Grande, céu parcialmente nublado, pode chover à noite. A temperatura fica em torno dos 28 graus. Começou nesta manhã a primeira edição da Feira Rua 7, um evento dedicado às artes gráficas. Os trabalhos são de pequenas editoras, artistas independentes, fanzineiros e quadrinistas. As atividades acontecem no Santander Cultural, na 7 de setembro de 1028, no Centro Histórico de Porto Alegre. Haverá oficinas, documentários e palestras com inscrições gratuitas, mas o número de vagas é limitado. A feira termina amanhã à noite com shows de bandas de rock e punk. Nosso assunto agora é esporte, porque o Farid Germano Filho já está aqui. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Nós começamos falando de rugby, que está crescendo muito no Estado. E quem estiver em Caxias do Sul, agora tem uma chance para praticar este esporte. O Caxias Rugby realiza no próximo sábado, às 3 da tarde, uma seletiva para atletas iniciantes no campo suplementar do Estádio Centenário. Informações você obtém pelo telefone 5481-700-77. É o rugby, um esporte que vem crescendo a cada dia no Estado do Rio Grande do Sul. Pode subir o TP, por favor? O Canoas, depois de ser eliminado na Copa do Brasil, volta à quadra para a Superliga de vôlei masculino, com os três times gaúchos jogando em casa e com partidas decisivas a partir das 8 da noite. O Canoas, depois de ser eliminado na Copa do Brasil, volta à quadra com uma missão difícil, enfrentar o líder da Superliga, o Cruzeiro de Minas. O Bento Vôlei, com apoio da torcida, precisa da vitória contra o Taubaté. O time da Serra está em oitavo lugar e, com um resultado positivo, pode se manter entre os oito melhores que vão disputar os playoffs. Já o Vôlei Sul, que fez uma boa participação na Copa do Brasil e foi eliminado pelo Brasil Quirim, está na décima colocação e precisa vencer o São José para voltar à zona de classificação. Acerto, é isso, Felipe. Valeu. Beleza, Marcelo? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Patrulheiros do mar. Crianças que participam de um projeto social estão trocando a praia pelo ginásio de esportes. Capão da Canoa é uma das praias que mais recebem veranistas no litoral gaúcho. Mas tem gente que prefere deixar a praia e se divertir na cidade. São os jovens patrulheiros do mar que vieram até a sede do Grêmio Náutico União, um dos mais tradicionais clubes de Porto Alegre. Em ordem, como bem ensina a tradição aprendida na parceria com os bombeiros, eles entram no clube. Se bem que é possível flagrar uma pequena falta disciplinar. O que aconteceu que faltou chinelo? É que arrebentou. Vai fazer o exercício mesmo assim? Não importa. Logo todos estarão sem chinelos para a primeira atividade do dia, um circuito de ginástica artística. Foi um tal de salta, pula, rola e se diverte que Sara nem sentiu falta do mar. Praia tem todo dia lá em Capão? É. E aqui? Não. Essas coisas, essas atividades lá do Cia Cria são melhores do que ir para a praia? Sim. A turma tem entre 6 e 14 anos. São filhos de trabalhadores que no verão tem carga extra de trabalho. Participar do projeto evita que as crianças fiquem soltas na rua. Com certeza dentro do Cia Cria eles encontram alguma coisa que na brincadeira comum eles não vão encontrar. Que são alguns valores que a gente transmite, valores que já ficaram esquecidos com o tempo. Questão de carinho, questão de dar atenção que eles necessitam, de talvez até dar o limite que a criança quer. Quem sabe daqui não surge um novo competidor? Não, não é isso que importa. O Grêmio Náutico União ele está num contexto social, da comunidade em geral, né? E a gente sempre busca atletas nas comunidades, né? Então isso é uma parceria que a gente tem e a gente transmitir esse conhecimento, essa iniciação esportiva, uma noção rápida assim pra essa criançada é muito bom, porque desperta neles o interesse pelo esporte. Isso mesmo. E voltamos amanhã, Marcelo, com novas informações, mas antes a gente vai dar os parabéns pro município de Jiruá, no noroeste gaúcho, que completa 61 anos. E sabe que outra cidade faz aniversário hoje é Santo Cristo, com quase 15 mil habitantes, e que também completa aí 61 anos de idade. Parabéns às duas cidades, boa tarde. 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 Obrigado.